Los Angeles, meados dos anos 70, com uma febre da disco music, o megaprograma Soul Train, apresentado por Dom Cornelius, atingia picos de audiência. Dick Griffey trabalhava como coordenador de talentos dos bastidores do programa. Astuto, ele acreditou que poderia fazer uma grana, pegando carona nessa moda. Dick, então, fundou uma pequena gravadora, chamada Solar Records. Ele contratou músicos de estúdio e gravou um álbum chamado Uptown Festival, em 77. Dick usou uma imagem de um trio de cantores na capa do álbum, porém, eram apenas artistas fictícios. Ele batizou o trio de Shalamar, e para sua surpresa, o álbum fez sucesso. Dick percebeu a necessidade por um grupo real. Ele se juntou ao apresentador Dom Cornelius, e ambos começaram a trabalhar no Projeto Shalamar. Eles recrutaram três dançarinos assíduos do Soul Train, Gary Munford, que não ficou muito tempo e deu logo lugar a Gerard Brown, Joji Whedley, e o incrível adoçalino Jeffrey Daniels. Como? Você não conhece Jeffrey Daniels? Puts, mano, mas não tem problema. Ainda vou falar mais dele nesse vídeo. O trio logo lançaria um álbum chamado Disco Gardens, ainda em 78, que contou com o hit Take That to the Bank. Devido a várias brigas por causa de grana, Gerard Brown sardou o Shalamar. Jeffrey Daniels chamou seu antigo amigo, chamado Howard Hewitt, para a vaga de cantor líder, que aceitou na hora. E essa formação se tornou a mais clássica que conhecemos. Nos três anos seguintes, o trio lançou um álbum por ano. Big Fun, em 79, Three for Love, em 80, e Go Forward, em 81, mantendo assim seus hits em dia. Mas a grande virada vê o mesmo em 82, com o lançamento do álbum Friends. Nesse álbum, tem a clássica música Night to Remember. O trio, que já estava bastante famoso, viu o sucesso atingir patamares ainda maiores, fazendo turnês pelo mundo todo. Ah, eu disse que falaria mais sobre Jeffrey Daniels. Pois é. Em 1982, durante uma passagem pelo Reino Unido, o Shalamar participou de um programa chamado Top of the Tops. O destaque foi os passos de dança do mestre Jeffrey Daniels. Nos Estados Unidos, o grupo Electric Boogaloo tornou o passo Backslide popular. Mas a Europa ainda não conhecia muito bem esse passo. E Jeffrey deu um show. E foi ele o responsável por apresentar o Backslide aos europeus. Ah, e adivinha só quem assistiu a essa apresentação de Jeffrey Daniels? É, isso mesmo. Michael Jackson. Eles já eram amigos, desde os tempos do Soul Train. Mas Michael ainda não fazia esse passo. Uma ligação telefônica e algumas aulas depois e pronto. Michael Jackson apresentou o Backslide ao mundo todo, rebatizando-o de Moonwalk. Jeffrey viria a trabalhar com Michael ainda por muitos anos, nas turnês e videoclipes como Smooth Criminal e o clássico Bad. O Shalamar lançaria então mais dois álbuns, The Look em 83 e Heartbreaker em 84. E foi nessa época, com o grupo ainda no auge, que Jeffrey e Wettley saem do grupo, devido principalmente a problemas com os pagamentos dos royalties das músicas. Os novos integrantes são Mick Free e Delisa Davis. Ah, e ainda em 84, a música Dancing in the Sheets faria parte da trilha saudora do filme Footloose. Ah, e nesse mesmo ano, eles ainda ganhariam um Grammy pela música Don't Get Stopped in Beverly Hills, que faz parte da trilha do filme Um Tira da Pesada. Em 85, o Hewitt sai do trio para começar uma bem-sucedida carreira solo. Ele foi substituído por Sidney Justin. Mas após a saída de Hewitt, o Shalamar começou a perder sua popularidade. Seus álbuns seguintes, chamado Circunstantial Evidence de 87 e Wake Up, de 90, não tiveram impacto e o Shalamar desmanchou pouco tempo depois. Em 96, Babyface e LL Cool J regravaram a música This Is For The Loving You, uma canção do Shalamar lançada em 80. O trio clássico participou do clipe e de uma apresentação ao vivo. E essa foi a última vez que os três estiveram juntos em um mesmo palco. No início dos anos 2000, Hewitt se juntou novamente a Jeffrey Daniels. Eles recrutaram a cantora Carolyn Griffey, filha de Dick Griffey, criador da banda, lembra? De lá pra cá, o trio voltou a fazer turnês por todo o mundo. A nova geração não conhece as músicas de Shalamar, mas os tiozinhos de bom gosto continuam lá, lotando seus shows e espetáculos. A nova geração não conhece as músicas de Shalamar,